Muita gente me pergunta o que é pior. Se o pé com mau cheiro ou a boca aqui parece ter comido as meias de quem tem frieira. Sua pele é exposta constantemente aos elementos ambientais, como sol, vento, calor, secura ou umidade excessiva, que podem irritá-la e danificá-la. Irritação repetida pode levar à descamação da pele. Menos frequentemente, a descamação da pele, muitas vezes acompanhada de coceira, podem ser resultados de uma doença ou condição médica. Que pode começar em algum lugar que não seja a sua pele. Às vezes, a reação a um medicamento pode causar descamação da pele. Condições que podem causar descamação da pele incluem. Reações alérgicas. Você pode desenvolver uma erupção na pele e, eventualmente, descascar com contato repetido com algo ao qual você é alérgico, tais como certos tecidos, látex, detergentes ou cosméticos. Menos comumente, um alimento para o qual você é alérgico pode levar à descamação da pele. Infecções. Alguns tipos de estafilococos e outras infecções além de infecções fúngicas, incluindo micose e petleta, podem levar a pele a descascar. Doenças do sistema imunitário. Certas condições, como um grupo de doenças de pele raras e síndrome do choque tóxico podem causar descamação da pele. Certos tipos de câncer. Alguns tipos de câncer, como o linfoma não ou de guquim em adultos, podem causar uma erupção cutânea que pode eventualmente levar à descamação da pele. Alguns tratamentos de câncer também podem afetar a pele em caminhos que levam à descamação. Veja mais no artigo. O que é 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 o que O que é isso?